DJ Matidi, e o brabo tem nome De Avni com meu squad fiz um soldado De favor, assaltar essa casa de show Soldado de mina, aqui na laje espacial Vem só de calcinha, me deixa fora do normal Três duas amigas, que o Matidi tá no apetite Fabricar no hit, vem balançando em cima do beat Negar, quer fumar do racho e chegar Vem cá, mas só se tiver solteira Na mesa, tem um esqui-balde de breja Doce mágico na gaveta Aglomeração de mina, na laje party Do DJ Matidi Aglomeração de mina, na laje party Do DJ Matidi Eu trago tudo verde, ela vem com essa bebida Ela não é sorvete, mas é uma selambida Se despreme, se morde, mas nunca admito Deixa de besteira, baby, aceita logo o meu convite E se eu te levar pro sul, e te afundar no copo azul De Royal Salud, eu amo quando você fala que Eu não sou mais um, eu jogo minha mãe no casa em Paris Ela ama, fica forte, liga o Matidi Ele faz o boom Senta com o bumbum Vem, joga esse bumbum Joga, eu jogo esse bumbum Quer fumar do racho e nega Liga pro teto que ele pode te salvar Baby girl, senta no colo falando que eu sou seu Mostra pra aquela vadia que ela perdeu Então vem baby girl Senta no que é seu Depois fala que enlouqueceu Aglomeração de mina na laje de Paris Do DJ Matidi Aglomeração de mina na laje de Paris Do DJ Matidi E a Vini com meu squad fiz um soldado Por favor assaltar essa casa de show Soldado de mina Aqui na laje espacial Vem só de calcinha Me deixa fora do normal Três duas amigas Que o Matidi tá no apetite Fabrica no hit Vem balançando em cima do beat Negar Quer fumar do racho e chegar Vem cá Mas só se tiver solteira Na mesa Tem um esqui-balde de brejar Doce mágico na gaveta Contra a luz do verde Ela vem com essa bebida Ela não é sorvete Mas é uma selambida Se despreme e se molde Mas nunca admito Não deixa de besteira Baby aceita logo meu convite E se eu te levar pro sul E te afundar no copo azul De Royal Salud Eu amo quando você fala que Eu não sou mais um Eu jogo minha mãe no casal em Paris Ela ama um Fica forte, liga o Matidi Ele faz o boom Senta com o bumbum Vem, joga esse bumbum Joga, joga esse bumbum Quer fumar do racho e nega Liga pro teto que ele pode te salvar Baby girl Senta no colo falando que eu sou seu Mostra pra aquela vadia que ela perdeu Então vem, baby girl Senta no que é seu Depois fala que enlouqueceu Aglomeração de mina Na laje de Paris Do DJ Matidi Aglomeração de mina Na laje de Paris Do DJ Matidi